Ahah Ahah É tudo isso Ahah Ahah É tudo isso Eu vou botar o mensagem Ahah 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 Meih tirou Meih tirou Meih tirou Fата mensagem Meih tirou Meih tirou Meih tirou Meih tirou É tudo isso, eu vou botar o mensagem. É tudo isso, eu vou botar o mensagem. É tudo isso, eu vou botar o mensagem. É tudo isso, eu vou botar o mensagem.